Música Fala galera, quem fala é o Peck Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série de Minecraft Agora é a vez do The King, junto com o moço sem espada Fala galera, quem é o moço sem espada Mas eu tenho esse aqui que é melhor que a espada Tá vendo aquele negócio assim ó Nossa Filha da mãe Eu construo mesmo, eu construo mesmo Junto com o Batista e o J também E aí galera, beleza E aí galera, beleza E aí galera, como vocês sabem A gente gravou vários vídeos aqui na nossa série de Minecraft A série, recentemente a gente acabou tendo uma cagada Que o Mike fez de spawnar uma árvore Onde vem vários minérios Que é ótimo E vem incluso aí de graça O The King E que é um problemão Porque o The King tá pertíssimo da nossa casa E todo momento ele ameaça destruir a nossa casa Por isso vocês podem ver A cada episódio ele chega cada vez mais próximo Tá destruindo cada vez mais o cenário aqui E o The King já se tornou um problema Um problema Um problema Um problema E a gente precisa eliminar ele de uma vez por todas Então eu, Mike, JV e Batista se reunimos Fizemos uma reunião no último episódio E decidimos que a maneira mais rápida, fácil e ágil Para tentar matar o The King Seria reunir de maneira mais rápida possível A Royal Guardian Armor E a Royal Guardian Sword Que são essas armaduras que o JV tá utilizando agora Daí o JV foi lá na visão do canal dele Que vocês viram ontem Que pegou bastante visualização Muito obrigado E pegou a armadura dele O Batista fez a mesma coisa, né Sim, que saiu hoje Que saiu hoje, galera O Batista teve um problema para colocar ontem Então saiu hoje Então confere a visão dele Que a visão dele Eu sei que parece que vai ser a mesma coisa de todo mundo Mas a visão dele foi bem engraçada Acho que das três A mais engraçada foi a visão dele Confere no canal dele para ver E também se inscreve no canal do Batista E do JVNQ Que eles estão precisando de uma grande força E vão ser uma grande força Para a gente conseguir matar o The King E é bem legal Você é maior do que tem Principalmente o Mike Principalmente o Mike Que não é do canal TazerCraft Então escreve o canal do Mike O canal do Mike vai estar na descrição É Mike Link 1 Só tem um vídeo Só tem um vídeo Mas galera Lembrando uma coisa também Muito importante Seguinte O canal TazerCraft tem um milhão e trezentos mil inscritos E vamos supor O JV tem quantos inscritos? 460 E o Batista? 350 Tá faltando um milhão de inscritos Então quero ver um milhão de inscritos Para o JV Batista Para amanhã Brinks Brincadeira Mas enfim galera E para o Mike Esqueceu do Mike? É o Mike também Quantos inscritos do meu canal tem? Esqueci Mas vai for Vai conversar enquanto o Mike olha Mas o objetivo Nesse episódio galera É eu e o Mike Conseguimos a nossa armadura Da Royal Guardian Sword Tudo bem que eu tenho a Big Berta Mas eu não tenho uma armadura boa E o The King mata a gente Em vários sites Porém Utilizando a Royal Guardian Sword E a Royal Guardian Armor A gente não consegue morrer Para o The King Na verdade Acho que o The King nem mata a gente Para falar a verdade Para de usar isso JV Que faz um barulho muito chato Ah eu descobri Antes que eu tenho Tem dois mil e setenta e setenta Então galera Nossa senhora Tá faltando um milhão É bastante Desescreve lá não Desescreve lá não Desescreve lá Desescreve lá Para ficar com zero Que tem que ficar mais bonitinho Mas galera Então vamos lá pegar A Royal Guardian Armor Ok tanto para mim quanto para o Mike E lembrando que o Mateo Peck Ele perdeu quase todas as duas inscritas Mas é que conseguiu recuperar Sim e qual foi a visão Que você matou Foi no JV né Foi no JV Foi no JV E o do Batista Foi a mais de só nenhuma Então confere aqui Deve ter anotação aqui no vídeo Para você clicar na visão do Batista No JVNQ E talvez Eu acho que também tem Até link na descrição Para você clicar também e acessar Então acesse lá e confira lá Que tá bem legal Essa junção de episódios Aí formando uma historinha por trás Para a gente acessar a dimensão Que é onde tem A Royal Guardian Sword É uma dimensão chamada Dungeon Dimension Que seria a dimensão do perigo E a gente acessa ela Por essa formiga Que é a bandeira do Japão Será que que é isso? Cliquei! Já tô aqui Entrei Aparecia aqui também O JV vai aparecer aqui também O Batista também E daí galera Aonde a gente acha essa armadura? Fica na errada Você tá de brincadeira Eu não sei Galera Clicou na certa Clicou na certa Você tá aqui Aí galera Posso fazer uma coisa? Pra comemorar Que a gente conseguiu Explanar o The King Eu vou tentar plantar Outra árvore aqui Boa Boa Ah mais uma coisa Uma coisa Antes de você plantar nova árvore Só queria dizer uma coisa Galera Como que a gente acha A Royal Guardian Sword E a Royal Guardian Armor Tem duas maneiras De conseguir ela Galera Não é craftando Ela é impossível de ser craftada Você matando o The King Você consegue um drop dela Ou você achando ela No spawn de Dungeons De seis andares Sabe aquele templo chinês Que a gente tem na casa Lá do JV Que a gente spawnou? É um templo Exatamente igual a ele Só que é com seis andares Ih rapaz Tá difícil Pode plantar árvore? Difícil Pra começar a aventura? Pode Eu já falei Isso que eu tinha que falar Agora a gente pode começar a aventura Nossa Quase 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 Na casa do Batista Foi essa na casa do Batista? Foi Foi Só que foi menor que essa Imagina se fosse essa Se fosse essa Eu ia embora Eu ia embora Agora imagina se estivesse dado o spawn Na casa do Batista Do The Queen Aí eu ri Isso é engraçado Uma coisa que eu sei Que no vídeo do Batista Já tá vendo A gente encontrou um lugar Que tinha duas dungeons De seis andares Uma do lado da outra A gente só usou uma A gente pode ir pra lá Pra já encontrar Essa aí Que tal? Então vamos lá Se não me engano É pra essa região aqui Eu vou pra lá Vocês me sabem É pra cá mesmo A gente vai pra lá E quando a gente chega lá A gente volta Galera Achemos a primeira dungeon É o seguinte A gente vai usar Calma aí Calma aí Calma aí O que aconteceu? Tá vendo o Sandispal? Tô Vou fazer uma coisa Pra não ficar atrapalhando a gente O cara é esperto Caraca Marcos Qual foi o seu nome? Aventura? Nossa, o Mike Você quer o anel Ô Mike Esse anel não é meu? É, então pessoal Ah, o Batista Tá bonita Ai Ih, eu sou uma beiga Quento na minha frente Eu também fui jogar Ô, Batista Eu não roubei esse anel Eu só peguei emprestado E não tem dia pra devolver Então o Mike pegou o anel do Batista E o Batista caiu de volta E o Mike Ah, entendeu Mas ó, vamos lá então A gente vai usar Mas explica o que a gente vai fazer Pra entrar na dança De forma rápida Sem ter que passar pelos seis desafios Então a gente vai usar O Stent Survival Shelter Que é tipo uma cabaninha Quando você clica lá direito Ela surge É meio que uma casa instantânea Stink Ih, rapaz E ela meio que vai bugar A Bedrock E a gente vai penetrar Sim, vamos lá então Pode ir, Mike Vai, você Mike, achei uma coisa Muito mais poderosa que isso, ó O que? Isso aqui ele também tira Qual? O Thor Ih, rapaz Ele tira mesmo Galera, outra coisa aqui Esse aqui também tira Que é infinito O que tira? Meu Deus Eita, porra Tira muito Ai, meu Deus Caraca JV, volta pra cá JV, vem, JV Meu, Santa Saraiva Mateo Batista Meu senhor Não entra na frente não Peraí, vamos entrar Vamos entrar Não toca no chão Não toca no chão Não toca no chão Não toca no chão Senão o mosquito mata você A gente vai entrar por baixo Aí, boa, entramos Nossa Os caras estão dando aula aqui Agora buga, Mike Pra mostrar pra galera Como funciona Tá ouvindo, tá ouvindo, Mike Tô ouvindo o Bisão já Bisão? É aqui mais ou menos Você tem certeza? Sim, senhor Gil Peraí, Gil não funcionou Gilberto Roberto Ah, né, Mike Eita, pega Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Nossa Nossa Olha galera Como que se entra numa dungeon De forma decente Já entrei, já entrei Cuidado Cuidado pra nos matar aí Cuidado pra nos matar aí Vou nem atacar Boa Matamos, galera E Mike Pode pegar seu prêmio aí Com uma Royal Guardian Sword E Royal Guardian Armor Pra gente poder matar O The Green A Maduro tá aqui, Mike Já pega e já veste A espada tá aqui, Mike Ih, rapaz Mas é que eu vou investir A roupa do Hulk Não, não precisa investir não, Mike Você bota só um elemento dela Que faz ela voar Eu recomendo a botinha Boa, e vocês sabiam que nessa atualização agora O The Prince ele cresce? Sim, você tem que mudar um bloco de diamante, né? Não sei, dá um beijo Ou um diamante, não sei Ó, galera Tô vestindo, hein, tô vestindo, hein? Nossa, Mike Você tá ficando poderoso, hein? Eu quero a minha bota Eu quero a minha bota Do Hulk Ah, tá aqui A bota que faz você voar? Não, eu uso a bota do Superman Galera Tô poderoso também Boa, Mike e o Capacete? Capacete tá O chapéuzinho tá atrapalhando Ah, tá boa, Mike Que boa Ó, então Então o Mike O JVNK E o Fê Batista Utilizando aí a armadura da Royal Guardian Só falta eu É, mas a gente vai pegar não Vou voltar pro normal Não, galera É, por favor Batista, por favor Mike e o JV, por favor Toma bora, toma bora Não, não, não Por favor, a gente vem pra cá Me ajuda, por favor Se vocês tem uns blocos Vem cá, por favor É pra qual? É pra cá A gente vai vir pra cá É bem próxima Que a gente utilizou essa dungeon No... Então, o monstro É forte, hein? Gostei, hein? O cara nem usou essa dungeon ainda Mas, ó A dungeon de seis andares Essa é aquela aqui do ladinho? Essa aqui? Não, essa aqui não Não, não é aquela não É aqui, cara Cego, bom Cego, bom Uh, tem um castelo aqui ao lado Não, mas esse castelo aqui Você spawnou hoje, tá vendo? Lembra? Ah, lembro Saudades Não, não, esse castelo foi o que você spawnou E o Mike fez a conta de matemática 42 vezes 9 é 78 Você tá indo, você tem o lado errado É esse lado sim, Mike É esse lado sim, Mike É esse lado sim, Mike Sabe o que eu sei? Eu tô olhando pro resminimap Então é que tem minha morte lá Que eu morri nessa dungeon Que você me matou Rapaz, você tá me enganando então? Tá se enganando então Vamos vir pra cá Ah Ó, eu acho até que a gente chegou, hein Pra falar a verdade Chegamos, ó Chegamos, chegamos, chegamos Então era, é... Hum... Tô chegando Pera, pera Eu quero limpar os spawns Ó, calma, calma Ih, galera Esse raio nem tem... É bom uma explosão zona Tô chegando Boa, Batista Não limpou nenhum Ótimo, Batista Excelente Boa, Batista Nada de novo Boa... Isso, do outro lado Calma, eu errei, eu errei Tô chegando Tô chegando pra resolver a situação Tô chegando Boa, Batista De novo errou Boa, mais uma vez, Batista Mais uma vez Ô, Peck, vim cá Porra lá, explodiu Explodiu Falta 15 Oi Essas ilhas abaixo, mano O Mike disse que elas têm vida Abaixa, abaixa, abaixa Mike, você vai vir pra cá esse mês? Tô chegando, galera Que eu tô confundindo meus waypoints Mas agora essa vez eu tô chegando Tá, é menos 2350 Tô vendo raio, tô vendo raio Continua com raio É o raio? É o raio É o raio? Eu tô chegando, tô chegando Jô, o que você fez? Fui tentando... Ih, rapá O JV morreu Os itens estão lá embaixo Não explode, não explode Ai, meu peito O JV, você tá seu peito rasgando? Como que alguém morre com o Royal Guardian? Como? Lembra aquele bloquinho que eu falei? Hum Que tem que ficar apertando Se fala ou não Faz muito barulho Meu Deus Ai, meu Deus Não dá pra descer Por que? Nossa, tem muito móvel Tem que esperar o Mike Vem, Mike, vem, Mike Tô aqui já, tô aqui já Então ajuda, Mike Só as respostas na lateral Pra gente poder avançar E pegar os itens do JV Pelo amor de Deus É importante Eu tô indo pra ir traumatizado Caso vocês veem alguém Terminei Onde tá os itens do JV? Eu tô com medo de explodir 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 Ai, minhoca Meu Deus Matisse Mike, você explodiu os itens do JV É Então Nossa, Mike A gente falou pra explodir o chão duas vezes, hein Eu falei, eu falei Eu falei Galera, eu tô com medo de explodir Mas a gente falou, hein Você deve até sair do servidor Nossa, galera E agora? E agora, galera Eu tô indo no servidor Meu Deus Vamos fazer o seguinte A gente procura outra dança de idade Presente pro JV NQ Vamos lá, Mike Vem cá, vai, Mike Vai, vamos lá Vai amarrar possível, moço Vem pra cá, amarrar possível Tô chegando pra matar os bichos Galera Ô, Mike Você pode devolver o meu trem? Eu vou devolver A gente pode ficar Mike, vamos amarrar possível Que a gente tem que procurar outra dança de três andados Pra entregar pro JV Vamos Galera Mike, me ajuda aqui a entrar Deixa eu te noção do que itens eu tinha O que itens eu tinha Nem eu sei Eu nem vi seus itens ali Então, tem uns itens especiais, sabe Anos de episódios Eu não tô aguentando Eu vou morrer, eu vou morrer Deixa eu liberar Cuidado, pack Ok, a gente já achou mais a dança do pack Foi, foi, foi Boa, boa, matamos Tem mais um ali vivo Beleza Beleza, vamos pegar Aqui a dança do pack Aqui é minha Minha Royal Guardian Sword Eu vou ficar entre ela e a minha Qual que eu uso, será? A minha slice ou a outra? Ah, Royal Guardian Ah, o spawn do The Prince Que eu peguei Eu não peguei o The Prince Deixa Ih, rapaz Aqui a minha armadura Aqui tá o peitoral e o capacete, ó, pack Deixa eu ver Peitoral e o capacete Boa, galera Estamos aqui Full Gacha o item muito forte Meu Deus, pack O que? O que é isso? Não sei Meu Deus Meu Deus É muito poderoso Mas, Mike, vamos agora Procurar Outra de seis andares Pra entregar pro JVNK A gente não vai mostrar esse vídeo Porque senão aí ia ficar muito complicado A gente vai fazer isso correndo O mais rápido possível Mas lembrando, galera Só pra avisar pra vocês Tá todo mundo praticamente Aí Full Royal Guardian Sword E Full Royal Guardian Armor Vamos dizer assim Full Royal Heart Guardian Vamos dizer assim Que é mais fácil Eu tava Eu não tô mais Menos o Jotinha Menos o Jotinha Mas o que acontece? A gente vai procurar uma armadura pra ele Mas, galera Lembrando No próximo episódio Sexta-feira, meio-dia Iremos matar o The Queen The Queen The King Desculpa E libertar a nossa vila Dos domínios dele Ok? Então se você gostou desse vídeo Deixa o meu favorito Se inscreva no canal Já também Do Batista Lembrando Muito importante E Falou Tchau Falou, galera Gilberto Gil